E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo que pra mim é muito especial, pois eu vou contar sobre o relato do meu parto. Que pra mim foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Pois apareceu minha princesa, minha princesa. Ai, meu cabelo, vida. E ela vai com o Júnior agora porque ela tá garfando. Bom, então vamos lá. No dia 14 de junho, eu completei 39 semanas, que já tá entrando nos 9 meses. Aí eu fui fazer uma consulta de pré-natal, a médica me examinou, mediu minha barriga. Aí ela falou assim, que mãe de primeira viagem raramente tem o bebê antes das 41 semanas. Ela falou assim, você pode voltar pra sua casa que... Que a sua neném não vai nascer agora. Aí tá, né, eu cheguei em casa. Aí eu vim tomar um banho, né, que isso já era umas 11h30 pra meio dia. Aí eu tomei um banho. Aí eu fui me trocar. Aí eu coloquei a calcinha e tal, né, aí minha calcinha ficou úmida. Mas pra mim tava normal, entre aspas, porque na minha gravidez eu tive um pouco de perda de líquido. Ou seja, a calcinha ficava molhada. Só que nesse dia minha calcinha ficou muito molhada. Mas até então eu não falei nada. Aí eu fui almoçar, né, que tava a tia, a tia do meu marido e a minha sogra tava aqui. Aí, né, eu tava sentada lá na mesa, almoçando. Aí eu sentei assim na cadeira, na cadeira eu senti que a cadeira ficou úmida. A cadeira ficou úmida. Aí eu falei assim pra minha sogra, nossa, que estranho. Aí eu tô sentindo a cadeira úmida e eu tô sentindo um negocinho na minha perna escorrer. Aí ela falou assim, menina, deixa eu ver. Aí ela, eu fiquei de pé, a hora que eu levantei assim. Aí começou a escorrer um negócio assim na minha perna. E aí quando ela foi ver, ela falou assim, meu Deus do céu, essa bolsa estourou. A gente tem que ir pro médico. Aí nisso eu já mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu acho que minha bolsa estourou. E ela falou assim, ai meu Deus, e agora? Porque eu tô sem carro, como que você vai fazer? Aí eu peguei o celular e liguei pro Júnior, né, que tava trabalhando. E o Júnior desesperou lá, né, no trabalho. E veio junto com o colega dele, né, que tem um carro. Aí eles chegaram em casa. E o Júnior tá bem aqui, por isso que eu estou olhando pra lá. Aí eles chegaram em casa, me pegaram com a minha sogra, minhas coisas, né, e me levou lá pro hospital estadual. Aí chegando lá, o Júnior foi fazer os papéis e pegou uma cadeira de roda pra eu ir sentar. Eu fiquei sentando na cadeira de roda e eu comecei a sentir uma dorzinha tipo cólica. Nisso já era umas meio dia e meio, por aí. Aí eu comecei a sentir uma dorzinha de cólica e tudo e tal. Aí veio um enfermeiro, desceu a enfermeira, me pegou, me levou lá pra dentro. Nessa hora o Júnior não podia subir comigo, porque até então eu não sabia se eu ia ficar internada ou ia voltar pra casa. Subindo lá em cima, eles me deram uma camisola. Nessa hora você não pode ter vergonha, né, porque tem um monte de médico que te examina, tudo e tal. Aí ele me deu uma camisola e falou assim, você tem que tirar a calcinha e tem que tirar o seu tiã. Você vai ficar com essa roupa. Então, daí tal, eu troquei de roupa e eu fiquei numa salinha esperando pra ser examinada pela médica. A médica chegou e me colocou deitada lá naquela cadeirinha lá, né, que examina. Ela foi fazer o exame de toque em mim. Aí eu tava com quatro de dilatação. Aí, no caso, eu já poderia ficar internada. Aí eu perguntei assim, meu marido pode subir? E ela falou assim, agora não, que a gente vai te preparar e no momento não tem um leito pra você. Quando surgir um leito, aí eu vou te preparar, vou te colocar lá e seu marido pode subir. Aí tá, né, só que eu tava nervosa, porque eu não gosto de ficar sozinha, principalmente em médico, né, em hospital, porque eu tenho medo. Aí... A neném tá aqui com o Júlio e eu tô desconcentrando. Então, aí a enfermeira veio colocar o negocinho aqui no meu braço, aqui na mão, né, que eu não esqueci o nome, pra eu tomar o soro. E... Oi, amor! Pra colocar o soro. Aí ela falou assim, você tá sentindo alguma dor? Tá tudo bem? Aí eu falei assim, ah, eu tô sentindo uma dorzinha tipo cólica. Aí ela falou assim, ah, essa é a dor que você vai sentir até o momento do seu parto. Na hora do seu parto, você vai sentir uma melancia saindo. Ah, eu falei assim, ah, então tudo bem, né, essas mulheres que são exageradas aí de gritar. Nossa, pra que gritar daquele jeito, você é só uma dor de cólica, não é verdade? Tipo, a inocente, né, que não sabe nada. Aí tá, aí ficou um leito livre e eles me colocaram lá. Aí chamaram o Júnior, né, o Júnior se trocou, foi lá ficar comigo. Aí eles fazem o exame de toque de uma em uma hora, né, pra ver se tem dilatação, tudo e tal. E nisso eles já me colocaram um soro pra induzir ao parto. E o soro é uma dorzinha riva também, não vou mentir. Até então eu tava sentindo a dorzinha de cólica ainda, né. Aí eles aí vim me examinar, eu tava com 5 de dilatação. Eles falaram assim pra mim que com 6 eu posso pedir, podia pedir anestesia, né. Aí tá, aí com 5 eu já tava sentindo uma dorzinha chatinha, muito forte, na verdade. E eu não tava aguentando já de dor, parecia que os osso das costas faziam assim, ó. Parecia que tava tudo abrindo. É horrível a dor. E aí com 6 de dilatação, eu chamei a enfermeira e eu falei que eu queria tomar anestesia. Aí ela falou assim, ah, você vai ter que aguardar um pouco porque chegou já duas grávidas com o neném já saindo praticamente. E foi pra sala lá e o anestesista tá junto com elas. Aí eu comecei a chorar porque eu já tava sentindo muita dor. E nisso eu apertava o Juno e ele falava assim pra mim, ah, eu sou uma noizinha de cólica. E eu falo assim, socava ele porque era uma dor horrível já. Aí a enfermeira veio e falou assim pra mim. E eu tava gritando de dor nela e ela falou assim, ah, o que eu posso fazer é te colocar no chuveiro. Que eles falam que água quente ajuda na dilatação. Aí eu falei assim, ah, eu quero. Porque eu queria que tudo que passasse aquela dor horrível, né, parasse aquela dor. Aí ela me colocou no chuveiro e nessa hora o Juno não podia entrar comigo. Porque no chuveiro fica várias mulheres lá. E como é só mulher, o homem não pode estar lá, né, porque as mulheres ficam peladas e tudo e tal. Aí eu tava no chuveiro lá, né, na água quente. Tinha um banquinho assim pra sentar. Deu vontade de vir fazer xixi. E eu tava tomando banho e falei assim, ah, não tem problema, vou fazer xixi aqui, né. Aí eu vou fazer xixi. Aí começou a ouvir que saiu tipo uns negocinhos de sangue. Aí eu fui e coloquei a mão lá embaixo. Aí eu senti que tinha um buraco desse tamanzinho assim. E eu tava sentindo um negócio meio estranho. Aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, gente, a nenê vai nascer aqui agora. Porque tipo, mãe de primeira viagem você não sabe o que vai acontecer, né, e tal. Aí eu falei, gente, a nenê vai nascer aqui agora. E ela vai cair no chão, porque eu não vou conseguir pegar ela. Aí eu chamei a enfermeira. A enfermeira veio. Eu falei assim, moça, a minha filha vai nascer, vai cair no chão, porque eu tô sentindo abrir aqui. Aí ela falou assim, então eu vou te tirar do banho, vou te trocar, vou te colocar de novo na cama. E vou chamar um médico pra te examinar. Pra ver se você tem dilatação, né, e tal. Aí tá, né, me trocou. E eu já tava sentindo uma dor insuportável. Eu tava muito forte mesmo. É uma dor horrível. Não vou mentir. Aí tá, né, eu deitei lá de novo na cama. E a dor tava aumentando. Já tava aumentando muito. Aí eu veio fazer o exame de novo. E eu tava com nove de dilatação. E eu não podia ir pra sala ainda, porque tinha mulher lá na sala de parto. E a dor tava aumentando, aumentando. E a contração tava vindo de um em um minuto já. E o Júnior lá do meu lado já, né. Mas falando assim, calma, respira. E a vontade de socar dele aumentava cada hora. Então, aí o médico veio fazer o exame. Eu já tava gritando de dor. E não podia me levar ainda. Aí a primeira vez... Eu gritando a primeira, né. Tava gritando lá. E a primeira eu falava assim. Naqueline, calma. Todas as mulheres têm que passar por isso. Aí eu ficava com muita raiva. Eu falava assim. Mas eu tô com dor. Agora é engraçado a gente rir. Mas na hora, gente, eu tava chorando. Eu queria... Nossa. Eu falava assim. Por favor, faz cesárea. Eu não quero mais ser mais normal. Dói muito. Aí a médica falava assim. Jaqueline, a gente não pode fazer cesárea. Porque cesárea é só em emergência. A gente tem que fazer o parto. E aquele soro do cão lá que induz o parto. Gente, dói muito. Muito mesmo. Aí tá, né. Aí de tudo eu gritar. E liberou a sala lá, né. Eles me levaram. Colocaram na outra maca. E me levaram pra sala de anestesia. E nisso, o Júnior não podia entrar comigo. E... Aí tava tendo contração de um minuto. E tava dando muito mais ainda. Aí tinha uma enfermeira que me abraçou. Ela falou assim. Você não pode mexer. Porque senão a agulha vai quebrar dentro de você. Aí ela me abraçou. E me colocou, tipo... Encurvada, assim, né. Tipo... A minha cabeça quase no meu joelho. Assim, pro... Pro anestesista colocar a agulha em mim. Só que nesse sentido, ele colocando, tipo, umas fitas, assim, nas minhas costas. Que eu não sei pra que que é. Aí ele falou assim. Você tem que ficar quieta. Daí eu falei assim. Mas eu tô sentindo dor. Não tô conseguindo. Aí eu apertava tanto a enfermeira. Que eu cheguei até a pedir desculpa pra ela depois. Tanto que eu apertei ela. Aí ela me abraçou. E aí eu consegui, tipo... Ficar... Em alguns segundos, quieta. Sem gritar pra ele aplicar a anestesia em mim. Aí ele aplicou. A dor diminuiu. Voltou a ficar, tipo, uma cólica. E tal. Aí ele falou assim. Agora eu vou te chamar a médica. Que vai te examinar pra ver se você tá dilatado o suficiente pra fazer o parto. Aí a médica veio. A médica falou assim pra mim. Se você não tiver dilatado o suficiente. Eu vou te voltar pra salinha. Até você ter dilatação. Pra gente fazer o seu parto. Aí eu pensei assim comigo. Ah, eu não vou voltar pra lá. Porque lá eu vou ficar sofrendo. Eu vou ter a minha filha. Eu vou ter agora. Aí ela... Ela me colocou lá na posição, né. De parto. Abriu as pernas. Aí ele só não tem vergonha. Porque tem um monte de enfermeiro. E um monte de médico. Aí eu falei assim. Moça, você vai chamar o meu marido agora? Ela falou assim. Não. Só se você estiver dilatada. E já em trabalho de parto. Eu falei assim. Então tá bom, né. E eu já chorando lá. Com medo. Porque médico, né. Cagando de medo lá. Aí ela falou assim. Ah, você já tá... Me examinou. Fez o exame de toque. Ela falou assim. Você já tá dilatada o suficiente. Pra ter a sua neném. Eu já tô enxergando a cabeça dela. Ela é muito cabeluda. Eu falei assim. Meu Deus. Tem uma cabeça já voltando. Aí ela chamou... Na verdade eu nem vi o Junior entrando na sala. Ela falou assim. Como você tá anestesiada. Você não vai sentir as contrações. Mas eu vou colocar a mão na sua barriga. E quando eu sentir ela dura. Eu vou pedir pra você fazer uma pressão. Que você vai sentir como se fosse uma vontade de ir no banheiro. Eu falei assim. Então tá. Aí ela colocou a sua mão na minha barriga. Aí ela falou assim. Agora você faz força. Aí eu fazia força. Aí ela falou assim. Ela falou assim. É... Aí ela falou. Ai calma aí. Que eu tô arrumando a Elisa. Cadê a chupeta dela? Ela falou assim. É... Você pode respirar, tá? Aí eu falei assim. Eu não vou respirar. Minha filha vai nascer agora. Eu acho que eu fiz duas, três, quatro. Força. Aí a Elisa logo saiu. Eu senti uma pressão muito forte. E ela saiu. Aí tipo. Saiu um monte de líquido junto, né? Aí ela colocou assim. Aí a Elisa assim no meu peito, né? Deitada em cima do meu peito. Aí... Gente, tipo. É uma sensação incrível. Tipo. Não tem palavras pra... Explicar aquele momento, sabe? Eu vou falar aquele momento. É incrível. Só quem passou. Vai... Sabe como que é. E quem não passou. Um dia vai passar, né? E tipo assim. Aí ela perguntou assim pra gente. É... Vocês têm... Tipo. Nojo de sangue? Não. E ela falou assim. Ah, então eu vou te mostrar essa placenta. Aí ela pegou. Mostrou a placenta assim. Aquele negócio... Assim, né? Cheio de sangue. Aí ela falou assim. Aqui é essa placenta. Aqui é o cordão que alimenta neném. Aí eu falei assim. Daí a gente... Nossa, que da hora, né? Eu e o Junior e tal. O Junior que cortou o cordão da Elisa. Aí... Ele... Eles pegaram a neném. Me fez lá, né? Tipo assim. Ela não me cortou. Mas como fez força e tal. Aí... Ela falou assim. Que tinha que me dar quatro pontos. Porque... Pra não dar hemorragia, né? Aí me deu. Quatro pontos lá embaixo. E eu fui pra sala de pós-parto. E o Junior já... Foi fazer os exames com a neném, né? Aí ele ficou com a neném. E tal. E ele não podia dormir comigo lá. Porque... Na sala de pós-parto é a sua mulher. E como as mulheres ficam só com o pão. Tipo, pro baixo tá pelada, na verdade, né? E os médicos sempre vêm pra fazer os exames. Então não pode ficar homem. Aí eu fiquei... Sozinha, né? E aí logo eles trouxeram a Elisa pra ficar comigo. Aí ela passou a noite comigo. A gente ficou juntinhas lá. E... No outro dia eu fui pro quarto. Aí minha sogra ficou comigo, né? Me acompanhou. Até eu vim pra casa. E... Isso daí foi minha experiência com... Do meu relato de parto, né? E tal. Eu vou postar algumas fotos de... Quando a médica tirou ela e colocou ela em cima de mim. E eu espero que vocês gostem. Então deixa seu like. Comente aqui embaixo a sua experiência também. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha também. Compartilhe com os amigos. Com todo mundo. E é isso aí, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.